Fala galera, mais um vídeo aqui A gente parou aqui no parque do cara Alguém parece que tá aqui Mas enfim Já deixa o seu like aí, comenta pra geral Mano, cadê o cachorro? É um chão aí nesse esposão Tem um barulho seco? Sim Tem alguém lá em cima Caraca, tem uma teia de aranha aqui Chega aí, vamos lá em cima Vamos aí, galera Mano, como é que você quer que tá o negócio da barraca? Barraca, como é que você acha? Ai, caralho! O que é isso? Como do secreto, velho? É? Cuidado aí, mano Cuidado aí Vamos lá em cima, o cachorro sumiu, mano Tô preparando o cachorrinho Tirei Galera, na moral, mano Não sei o que tá acontecendo De verdade A gente começou a escutar uns barulhos Mano, ninguém tá zoando aqui Não, então No primeiro vídeo A galera conseguiu escutar uns barulhos de tambor A gente tem que ir lá embaixo Ver o corpo A gente tem que ir lá embaixo ver o corpo Que a barraca tem Mano, primeiro foi agarrar Depois o barulho O cachorro sumiu Mano, 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 mano Pera, pera, pera Tem bagulho aqui que não tava aqui, não Por quê? Que susto Esses bagulho aqui Esses bagulho aqui não tava aqui, não Isso aqui não tava aqui, não Ana Não mesmo Será que temos uma outra pessoa aí na casa? Esses bagulho não tava aqui, não? Galera, pra quem quiser ver aí, ó Revisar Não tá, não? Mano, os cachorros tão latindo demais, velho Cadê o nosso cachorro? Ô, Leandro Tem umas camisinhas que não tava aqui, não, mano Mentira, mano Aqui, ó É verdade, mano Tem bastante coisa aqui, galera Que não tava aqui, mano Tem coisa nova aqui Que droga, velho Ó o barulho Ouvi Aham Cadê o cachorro, mano? Galera, aqui tem tipo muito mais caco de vidro, mano Antigamente não tinha tanto Mano, é o que eu tava falando pra galera aqui, velho Tá, tipo, muito diferente Aqui tem muito caco de vidro, mano Tá, não tinha nada aqui, velho Não tinha nada, mano Ó, peraí A gente não tirou a corda da árvore? Tiramos Tirou aí O quê? A gente tirou Tem um bagulho ali na árvore Oi, falando em corda Agora que eu lembrei, mano Pode crer, né? Cadê, amor? Ah, o caminho por aqui, ó O caminho você tirou aí, por lá, ó Oi? Cuidado aí, doido É aqui embaixo Não, é aqui, não Ó, 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 ó Puta, mano Que droga, mano Tá escombrando pra lá? Eu ouvi, mano Abaixa, 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 abaixa Caramba, só Caramba, só Caramba, só Como assim, mano? Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Deixa eu fechar Vai dar ruim, velho Vambora Vambora Mano, vambora, velho Vambora Puxa de olho nas costas, velho Sim, mano Só tá gente aqui, velho Mano, vamos sair fora, tipo Não vamos ficar aqui, não Mano, tô com uma sensação muito ruim, velho Na moral Tô com uma sensação muito ruim, velho Não vamos demorar aqui, não, hoje, mano Não vamos demorar aqui, hoje, não Nossa, o cheiro aqui tá forte ainda, hein, mano De queimar O cheiro tá forte O cheiro tá forte Mano, cuidado, velho Cuidado aí, tipo Na moral, cuidado Cheguei, todo mundo junto, mano Fica sozinho, não Vamos lá fazer a baile por aquela parte Vamos Cuidado da cateia aí, mano Pô, será que tem algum lugar pra ir por aqui por fora? Será o que? Se tem algum lugar pra ir por fora? Será que tem algum lugar, tipo Ah, tipo escalar? Não, pelo lado Então, para escalar por aqui Mas tem que tomar cuidado aí, velho Tem como, mas então não vamos Sabe onde eu quero ir, mano? Que vai ser difícil Naquela parte lá em cima Aqui que é tudo Vai cuidar, velho Pelo lugar que a gente não quer ir Cuidado aí, mano Você tá falando onde tem esse quadrado aí no meio? É Caralho, filhão Caraca só, tá? Presta atenção, tio Mano, não tô escutando Cadê? Eita, poxa Galera, dá um Tá, poxa, mano É muito grande, velho Olha o tamanho dessa teia Foi, eu enrosquei Você é doido, rapaz Aqui, ó Mas lá em cima, mano Mano, esse bagulho aqui é maior armadilha, velho Você é louco Pesado aqui, velho Cheio de aranha, galera Não tem def Isso que a gente, às vezes, só consegue ver umas quando, tipo Vem o flash da câmera Olha aqui também, ó Olha aqui também, ó Será que é o mano que mora lá embaixo? O que que foi? Será que é aquele cara é o mano que mora lá embaixo? Que passou aquela hora que o Itaú viu Pode ser Mas eu não consegui ver, mano Você conseguiu ver alguma coisa dele? Eu não vi nada Eu olhei pela janela e não vi nada também Putz, mano Pô, a gente tá aqui lá onde tá o... Amanda, mano É, na verdade, a gente já devia ter ido lá faz tempo, né, mano? Na moral Mano, se eu não estiver lá de novo, já Mano, não tem nada Dá pra subir aí, dá Mas tem que se tiver você... Mano, esse barato não tava caído aqui Esse barato não tava aqui É, caiu no último vídeo que a gente viu, olha lá, ó A dele O problema é que pra subir aí tem que ser, tipo, você e o Itaú Pra ficar um em cima do outro Não dá, não dá Porque ele quebra as pernas depois pra passar pra lá Vai dar no máximo aqui, ó Na coluna do alto É, é muito alto, mano Teria que ter uma escada mesmo Eu também queria saber, mano Ia ser legal Nossa, bizarro Caraca, galera Ah, você é louco Enquanto a gente não viu a Amanda, mas só aquele cara lá já estranha Olha só Da onde? Galera, pelo amor de Deus Cadê? Pelo amor de Deus Caralho, chega aí Gente, pelo amor de Deus, que é aquilo? Um vestidão rasgado de uma menina Caraca, velho Mano, mentira, velho Aquilo é sangue? Mano Mano, parece ser sangue Mano Parece ser sangue Pelo amor de Deus, olha o que a gente encontrou ali, galera Olha isso Olha isso, parece um mundo Vixi, velho Algo de errado não está certo, velho Velho do céu, mano E agora? Caraca, velho Mano Será que arrastaram o corpo até aqui em cima? Galera, eu vou terminar o meu vídeo aqui Eu também, velho Mano Olha isso aqui, velho Eu não dá pra apontar, mano Joga a luz, ó Não dá, né? Tenta ver melhor isso Só que a lanterna, minha flecha Tá horrível Ô, Monterim, presta a lanterna aí rapidão Só pro Cris Aqui, mano Pra galera ver Mano, eu encontrei, mas depois não dava pra ver Mano Zoado, velho Mano, vai dar ruim isso aqui, velho Vai dar ruim isso aqui Vai dar Eu falei, mano Todo dia tem uma coisa diferente aqui, velho Que droga foi isso? Não sei também, velho Não, mano Na moral Mano, sério Peraí, peraí Mano Mano, 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 mano Tem alguma coisa ali, velho Olha aquela árvore ali Que merda é aquela, velho Olha aquela árvore Mano, como assim, velho Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Na moral, mano Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Galera, eu vou encerrar o vídeo Galera, eu vou encerrar o vídeo